O bicho tá pegando no mundo mágico, hein, literalmente. Por isso eu não podia perder tempo, fui voando assistir Animais de Fantástica e Segredos de Dumbledore. Voando numa vassoura. Você já assistiu? Não, na boa, você já assistiu. Você não assistiu? Você tava esperando o meu review, eu não tava falando a verdade. Tava esperando a minha opinião, né? Tava não, né? Não tem problema. Vem comigo pra saber o que eu achei. Pode ficar tranquilo que eu não vou dar sapole nesse vídeo. Só vem, vamos lá. E aí, Néstor, antes, Peter, ele aqui. A gente já analisou o trailer Tintim pro Tintim. A gente ficou de olho nas notícias, a gente contou os dias de prestação de Animais de Fantásticos 3. Esse dia chegou, esse dia chegou, galera. Mas será que valeu a pena? Fui no cinema, assisti, valeu a pena. A gente sabe que o filme passou por uns baita perrengues aí na produção e tal, né? Teve polêmica com o Johnny Depp, e aí foi substituído no filme, pô. A gente falou muito dessa substituição. De lá pra cá também teve o cancelamento da escritora da J.K. Rowling. Aliás, J.K. Rowling tá sempre sendo cancelado, por isso me nutruíta, né? Teve também censura na China, que a China exigiu cortes pro filme, ok? E pra piorar, o filme foi gravado no auge da pandemia. Galera, imagina como é que foi trabalhar nessa produção, só com tantos problemas. Porque a gente acha que os caras vão lá, estão gravando, estão no relax. Mas tem muita encrenque também pros caras, é muita coisa que tá acontecendo. Mas o que importa é que o resultado seja bom. Não importa o que aconteceu pros caras. A gente não precisa saber o que aconteceu pros caras, a gente quer ver o filme, né? E é por isso que eu tô aqui pra te contar o que eu... Se eu gostei ou não gostei, ok? O que eu gostei, o que eu não gostei, o que podia melhorar. E sem spoiler. É difícil, mas eu vou conseguir essa é uma tarefa aqui, Challenge Accepted. Mas antes, deixa eu saber se você é Potterhead de verdade, ok? Capricha no like. Manda um like com a varinha mágica. Bap no like aqui, que vai ajudar pra caramba. E se inscreve no canal. A gente fala muito de Harry Potter aqui também. Do universo de Harry Potter. Harry Potter existe. Tem vários vídeos aqui de Harry Potter. Inclusive, deixa eu falar, a galera da equipe, que tem parte da equipe aqui, que tipo, é muito Harry Potterzística, sabe? Como é que fala o fanzazo de Harry Potter? Tem um nome pra isso? Potterhead, acho que é isso. Não sei. Mas os caras são fissurados. E a gente gosta de programas de trazer isso pra vocês. Então capricha na descrição e vamos seguir. Ah, e já aproveita aqui embaixo. Qual a sua casa de Hogwarts? Eu quero saber, qual que é a tua casa? Hum, difícil, muito difícil. Tudo pronto, bora lá. Eu já vou começar lançando a brava, tá? O nome do filme é Animais Fantásticos, Segredos de Dumbledore, certo? Só que o filme foca muito mais no Dumbledore do que nos Animais Fantásticos. Eu não tô dizendo que, tipo, não parece bicho nenhum, ok? É claro que tem, né? Tipo, tem bicho pra caramba. Aliás, falando em animais, eles souberam realmente segurar muito bem um segredinho aí. Mas parece que a essência do filme não tá mais nas feras, nos animais, e sim nas tretas do mundo. É isso que eu tô falando. Aliás, até mais no Dumbledore do que no Newt. Pra mim, faltou o Newt nessa história, hein? E assim, galera, eu posso até estar errado, mas quando eu penso em ver um filme chamado O Segredo de Dumbledore, eu imaginava que eles iam segurar um pouquinho. Que o filme ia desvendando pra gente pouco a pouco, né? Mas já na primeira cena, pá! Toma um segredo aí e lide com isso. Eu até agora não sei se eu achei isso uma boa estratégia ou não. Mas que foi estranho, foi, ok? É como se o filme me desse um spoiler do que deveria ser revelado lá pra frente, né? Lógico, vai me dar um spoiler do que deveria ser revelado lá pra trás. Mas enfim, não fui eu que escrevi o roteiro do filme, né? E falando em roteiro, né? Que a J.K. Rowling é brilhante nos livros, porra, isso é indiscutível. É, eu acho, é, sem brincadeira, eu, eu sou muito fã dela, eu acho ela muito fera demais, tá? Mas a gente tem que ter em mente, galera, que uma coisa é o texto de livro, e outra é roteiro de filme. Assim, o veículo da história é diferente, concorda? O meio que a história é contada é diferente, o livro tem um ritmo mais lento, né? Você pode gastar tempo, né? Você tá lendo, tá na tua mente a história toda. Já na tela, se você fica mesmo nesse ritmo, já era, fica lento pra caramba. E é isso que me incomodou em Animais Fantásticos 3. Tem uma lentidão desnecessária. O filme é lento. E o pior é que eu realmente não esperava isso dessa vez, porque junto com a J.K. Rowling no roteiro, também tinha o mesmo roteirista de quase todos os filmes originais do Harry Potter. Então, assim, não deu pra entender por que Animais Fantásticos foi tão arrastado, né, esse 3. Eu tenho que ser sincero com vocês, galera. Infelizmente, pra mim, o filme foi devagar. Tipo, mais devagar do que o normal, ok? Aliás, vai comentando, vai dizendo se você concorda comigo ou não. Civilizadamente, hein, porque eu sei que essa fã do rapaz... Mas acho que, pra gente ser fã, cara, eu acho que a gente tem que analisar tudo. E, porra, é como se a gente fosse um pai, né? A gente não tem que cuidar do filho, dizer o que tá errado, o que tá certo. A gente tá fazendo isso, né? E, na verdade, eu tô longe de ser pai, mas eu vejo realmente isso como fã. Mas, assim, nem tudo é tragédia. Claro que não é. Esse filme tá bem mais sério que os anteriores, mais sombrio até. Com um tema mais pesadão. Eu sei, alguns podem curtir isso pra caramba. É por isso que eu falei agora há pouco que tinha menos animais e mais focado nas tretas do mundo. Eu acabei de falar isso pra vocês. O filme tem um foco político forte. Bastante forte, na verdade. E já era de se esperar desde que saiu o primeiro trailer, né? E, assim, pode preparar que o filme faz questão de dar uns presentinhos pros fãs da saga. Tem uma coisinha aqui, ali, né? Pra te dar aquele sentimento de nostalgia. Isso é legal. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, e que tava deixando, inclusive, todo mundo preocupado, é a substituição do Johnny Depp pelo Mads Mikkelsen no papel do Grindelwald. E, na boa, sério, galera, vocês sabem que eu sou fã do Johnny Depp. Com todo o respeito ao trabalho do Johnny Depp, o Mads entrou na hora certa pra esse papel. Isso porque tem algumas cenas em Animais Fantásticos 3 em que eu vi o Mads e realmente acreditei. Cara, esse ator, ele é impressionante pra mim. Esse cara é um novo grande masterfacker ator da humanidade, eu acho. Mas, assim, se o Johnny Depp fizesse, talvez não fosse ter o mesmo impacto, sabe? Porra, eu acho que o Mads Mikkelsen, você olha pra ele, cara, o cara parece que tá ali, parece que o cara é o cara mesmo, sabe? Olha a cara do cara, aliás, me falaram que eu sou parecido com ele. Mas, enfim, os dois atores, tá ok? Tanto o Johnny Depp quanto o Mads, são top, lógico, mas cada um tem um tom diferente pro personagem do Grindelwald. Você sabe disso, né? Eu acho que o Johnny Depp tem todo o valor ali no filme 2, tocando terror, mas que o Mads realmente entrou na hora certa pra fazer o que ele fez lá no 3, porra, ele entrou. Mas, assim, como já era se esperar, é outro personagem. Então, assim, vai desapegado. Tira essa coisa, ah, eu quero ver o Johnny Depp. Não, na boa, é outro personagem. Mas pode ir sem medo, porque deu liga, só digo isso, você vai curtir. Outra coisa que não dá pra não comentar é a atriz brasileira Maria Fernando Cândido, tá? Eu fiquei dividido entre duas emoções. Porque, assim, galera, é fato que a gente quer ver BR mandando ver em Hollywood. A gente gosta disso, a gente tem prazer nisso, orgulho, né? E todo mundo vai com uma expectativa grande de ver a Maria Fernando por vários momentos no filme. Isso porque o próprio trailer já tinha mostrado que ela era candidata a chefe suprema da Confederação Internacional dos Bruxos. Isso não é pouca coisa, casca grossa pra caramba, casca grossíssima. Mas a expectativa, geralmente, é maior que a realidade. Como eu prometi não dar spoiler, eu só posso dizer assim, ok? Que a Maria Fernando Cândido fez tudo certo. Ela tem o maior jeitão mesmo pra fazer parte desse elenco. A personagem dela tem uma importância gigante. Mas, ao mesmo tempo, no filme, ela é praticamente uma figurante. Eu tenho que ser honesto. Se você assistir, você vai entender o que eu tô falando. Isso foi decepcionante. Aliás, se você assistiu, já comenta aqui, vai. Se spoiler, pra galera aí já ir entendendo, ok? Não é só porque é uma atriz brasileira, não. Mas é porque a personagem merecia mais espaço de verdade. A personagem merecia mais espaço. Não é porque é brasileira. É como se o filme desperdiçasse aquela personagem. Que é importante. Ela podia ser, porra, americana, indiana, árabe, qualquer coisa. Eu só achei que a personagem merecia mais espaço. E, lógico, também falo com um pouquinho de BR no Cora Station, né? Ela tá em várias cenas importantes e não fala nada. Mais uma vez, olha o roteiro avacalhando o filme, ok? Fora isso, o filme continua bem dentro da franquia. É bonito de se ver, traz personagens muito queridos pelos fãs, né? Tudo bem que deu uma ignorada em outros, e eu tô falando outros no plural, ok? Animais Fantásticos 3, deu lá suas barrigadas, mas nada também que invalidasse o filme, ok? Vale a pena conferir, sim. Ele entretém, emociona, diverte. Tudo como deve ser. Não é o melhor de tudo dentro desse universo de mundo mágico, né, tal? Mas tem suas qualidades. Agora é com você. Conta pra mim se você curtiu Animais Fantásticos, Segredos de Dumbledore. Você curtiu? Solta os verbos também, se tiver que soltar. Não tem problema. Abre tudo. O que você achou da substituição do Grindelwald? Eu tô realmente curioso pra saber a tua opinião. Vale a pena? Preferiu o Mads Mikkelsen ou o Johnny Depp? Comenta aí. Deixa eu não ser Johnny Depp. Comenta aí. Tamo junto. Se inscreve aqui agora. Bota uma varinha. Babo! Se inscreve aqui agora. Ativa o sininho. É muito importante a sua presença nesse canal, galera. Esse canal é o terceiro maior do mundo. Nerdisco. Atrás de dois canais gringos que falam pro mundo. Nós somos um BR, pô. Obrigado de coração. Tamo junto. Espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui! Tchau!